Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Open Bank, cartões de crédito, fim dos cartões de crédito com a chegada do Open Bank. É verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, muitos se perguntam, muitos nos perguntam sobre se vai acabar realmente o cartão plástico. Será que é o fim dos cartões plásticos? Dos cartões de metal no Brasil? Com a chegada da tecnologia avançada? Com a chegada do Pix, com a chegada do Open Bank, os cartões irão sumir, como eu aqui. Cadê eu, Danilo? Cadê eu? Me volta para a tela, Danilo. Danilo? É apenas uma brincadeira, mas não é verdade. Gente, isso não é verdade. Vamos entender juntos por quê. Hoje no Brasil, milhares de pessoas não usam o cartão apenas pelo uso de segurança que é ter o cartão em mãos, e sim pela praticidade em poder ter o cartão de crédito na sua carteira e poder, na hora de fazer um pagamento e tal, passar o cartão em uma maquininha e por aí vai. Como todos sabem, tecnologia no Brasil ainda é um problema, pois muitas vezes você vai usar a tecnologia contactless, a maquininha não aceita, está com falha. Quando você vai usar o cartão, o celular, a aproximação, então, com a tecnologia NFC, eu vou lá e aproximo o celular dentro da minha carteira digital para pagamentos, também acontece ter muitas falhas. Hoje eu estou gravando um vídeo com vocês na data do dia 11 de fevereiro de 2021 e ontem, no dia 10, por volta das 15 horas da tarde, eu fui passar o cartão por aproximação nas duas maquininhas do estabelecimento e a maquininha era a Stone. E no caso, não consegui fazer o pagamento por aproximação devido a um problema que a máquina estava. Pois bem, se eu não estivesse naquele momento com um dos cartões em mãos, eu não tinha levado o produto. Então, assim, a tecnologia é fantástica, eu amo usar a tecnologia NFC, eu amo usar por aproximação realmente para evitar usar cartões de crédito, mas o cartão de crédito em si, o plástico, ele é necessário. E é necessário, pois o brasileiro adora ter um status de ter um cartão de crédito. O brasileiro ama ter segurança. O brasileiro ama tecnologia. O brasileiro ama cartões com chip. O brasileiro ama poder ter o seu cartão e, na hora de pagar, inserir o cartão ele mesmo na maquininha ou ele mesmo aproximar o cartão por aproximação. Então, assim, quando você fala que o Open Bank está chegando e ele vai acabar com os cartões de crédito, eu, Leandro, não enxergo assim. Eu, Leandro, vejo um futuro muito longo, promissor ainda dos cartões de crédito. Talvez, há muitos, muitos anos, lá na frente, sim, comece a diminuir a quantidade de emissão de cartões plásticos e, sim, somente carteira digital. Mas, de novo, eu repito, para chegar a essa excelência, o sistema tecnológico brasileiro precisa estar muito, muito avançado. Como eu acabei de falar para vocês. Eu fui comprar ontem, eu não consegui pagar com aproximação. Se eu não tivesse o cartão, eu não pagaria. Eu não teria como levar o produto. Então, da mesma forma que as pulseiras por aproximação, cartão por aproximação, carteiras digitais é uma tecnologia avançada, top, 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 os cartões impressos também é top, top, top. Tanto que, você imagina, você elevar uma carteira digital fora do Brasil e acaba a bateria do seu celular. Acaba, como que você vai passar se você não tem um backup? Ah, a tecnologia no Brasil não funciona nos Estados Unidos. E aí? Não funciona na Europa? As lojas em tal lugar não aceitam o Samsung Pay? Ah, não aceita por aproximação? Então, tudo pode acontecer. Essa preocupação que vocês estão tendo em que o cartão vai parar de emitir. Ah, Leandro, eu não queria que acontecesse isso. Porque foi isso que aconteceu. Eu recebi tanto e-mail de pessoas falando, Ah, Leandro, vai acabar o cartão. Eu não sei usar a tecnologia, eu não gosto e tal. Pode ficar despreocupados. Cartão de crédito, cartões de crédito, continuam sendo emitidos, continuarão sendo emitidos por muitos anos. Vocês podem ter certeza. Eu já dei um exemplo pra vocês do que pode acontecer. Então, os cartões não vão acabar, vão continuar existindo. Por mais que existe a operação por ANFC, por aproximação, pulseira, chips, adesivos, o cartão de crédito, ele é importante para o uso, ele é importante para as compras, o cartão de crédito é importante para parcelamentos. Então, fiquem despreocupados, fiquem tranquilos, que isso não vai acontecer, ao meu ver, por muito tempo. Por muitos anos, ainda isso daqui será emitido. Tanto é verdade, já temos para este ano e para o ano que vem já, novos cartões de metal sendo lançados, impresso, novos plásticos serão lançados dentro dos próximos meses, impresso, tranquilos. Fiquem tranquilos, quem gosta de ter um cartão para colecionar, um cartão para usar no dia a dia, continua sendo a emissão, continua sendo emitido normalmente. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido entender sobre isso, sobre o Open Bank, sobre os cartões de crédito, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.